J2Z Olha o que eu tenho pra tu Olha o que eu tenho pra tu Lepiru, piru, piru, piru Olha o que eu tenho pra tu Olha o que eu tenho pra tu Lepiru, piru, piru, piru Essa piranha é do Parque União Gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada Gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piranga Vinte e quatro horas por dia Não vai ser decada por cima da pica 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 DJ J2Z Solta, solta putaria porra DJ J2Z Solta, solta putaria porra DJ J2Z Solta, solta putaria porra Caralho! Essa piranha é do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Não vai ser decada por cima da pica, mas sua puta, sua volta Não vai ser decada por cima da pica 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 Solta, solta, putaria, porra Não vai ser decada por cima da pica